A CoinMarketCap libera mais o airdrop para a gente tá tentando ganhar uma premiaçãozinha que é uma premiaçãozinha assim modesta, não é tão alta, mas que a gente pode estar lá concorrendo também. Primeiro tem que ter os diamantes, você tem que ter 200 diamantes para poder estar concorrendo a essa premiação. Pelo que eu fiz as contas, não deve ser muito alta, é da TopGo, são caixas misteriosas, um valor total de 100 mil dólares para 10 mil pessoas. Se pega esses 100 mil dólares dividido por 10 mil, vai dar 10, né? Então eu creio que sejam 10 dólares a premiação, mas 10 dólares dá 50 conto, né? 50 reais aí, em português, em real, tá bom, né? Se a gente ganhar esses 50 reais aí, 10 dólares tá muito bom, o que é de graça, só mais até 200 diamantes lá na CoinMarketCap. Então já tô trazendo hoje para você, se você gosta e faz os airdrop da CoinMarketCap e deseja arriscar para ver se é sorteado, né? Dá agora em julho, vou trazer agora e mostrar para você como faz. É bem simples e é fácil de fazer. Se já estamos aqui na CoinMarketCap, primeiro você precisa ter uma conta aqui na CoinMarketCap. Se você não tem, eu vou estar deixando o link aí para você se cadastrar, ou então você entra aqui na CoinMarketCap mesmo e aí vem aqui e faz o seu cadastro aqui. Eu já tô cadastrado, já tô logado aqui para estar fazendo esse airdrop. Aqui na CoinMarketCap você vai vir aqui nos diamantes aqui, esses diamantes a gente coleta todo dia, né? Então a gente coleta 7 dias por semana, quando termina ele zera de novo, começa de novo, a gente vai coletando todo dia e acumulando esses diamantes que servem para a gente tá fazendo airdrops aqui na CoinMarketCap. Volta e meia, né? As pessoas ganham, porque são sorteios não significa que a gente vai ganhar toda vez, né? Acho que eu ganhei uma ou duas vezes só aqui na CoinMarketCap, porque é sorteio. Mas dessa vez, o airdrop é um pouquinho generoso na quantidade de pessoas. E vocês lembram, o último airdrop que a gente fez aqui na CoinMarketCap, deixa eu até olhar aqui, em recompensas, ó. O airdrop vai ser aqui, em recompensas em diamantes, tá? Você clicou em diamantes, vem recompensas em diamantes e esse airdrop aqui da TopGo. Mas aqui em minhas recompensas, tem os outros airdrops que nós fizemos, tá? É só você vir aqui e ver se você ganhou algum airdrop desse aqui. Como é que eu sei se eu ganhei? Você clica no airdrop e ele vai dizer aqui do lado se você ganhou, ó. Tá agindo aqui, ó. Ah, mais sorte na próxima vez. Não desista. Há muito mais para ganhar. Não ganhei. Se você tiver ganhado, vai aparecer aqui que você ganhou e os passos para você clamar o seu airdrop. Vamos voltar aqui, então. O airdrop que nós temos agora é esse da TopGo. esse airdrop, ele vai pagar, segundo eles aqui, ó, 100 mil dólares em caixas misteriosas aqui, no Futebol Craft aqui, né? Deve ser futebol, né? TopGo e futebol, ele vai pagar 100 mil dólares em caixas misteriosas. E cada pessoa, 10U deve ser 10 dólares, né? Porque nós temos aqui, ó, são recompensas para 10 mil pessoas. Se eu dividir 100 mil dólares por 10 mil pessoas, dá 10 dólares para cada pessoa. Mesmo assim, serve, né? 10 dólares já dá para comprar umas memicõezinhas aí, tentar duplicar, triplicar, quadriplicar esses 10 dólares aí. Então, vamos lá. Como faz? Clica aqui no banner do evento. Vou deixar, inclusive, esse link também. O link direto aqui, para você estar pegando, tá? Vou deixar o link direto para você entrar aqui e pegar. Clica no banner. Já estou conectado, né? Aqui não é com a minha conta. Aqui ele fala um pouco sobre o projeto aqui, sobre o projeto em si. Se quiser, você pode traduzir, dá uma lida aí. Mas nós vamos direto para o airdrop. Vamos, então, clicar aqui em participar agora. Agora, eu vou usar 200 diamantes aqui. Eu tenho, não sei nem como se eu tenho, acho que tem mil e poucos diamantes, dá para usar tranquilo. Falta 13 dias para estar encerrando. Então, vai até o final do mês. É tanto que o resultado do airdrop vai ser dia 1º de julho. Clica em participar agora. Participar aqui do airdrop. Ele trazendo que eu vou usar 200 diamantes. E aí, possivelmente, pode ser que ele envie um código para o seu e-mail. O meu aqui não enviou. Pode acontecer. Se ele enviar, você vai lá, copiar o código e traz para cá. Mas, no meu caso, não enviou aqui. Então, o que ele pede para fazer? É adicionar Top Goal na Whatlist. Então, você vai clicar aqui e vai adicionar, botar a estrelinha. Top Goal é botar a estrelinha aqui na Top List. Deixa eu ver se ele vai ainda aqui. Se eu clicar, não vai mais. Porque eu já estou com a Top Goal na minha Whatlist. Deixa eu ver se eu acho aqui o que é o Whatlist para vocês verem. Deixa eu colocar aqui a CoinMarketCap novamente. Deixa eu selecionar uma moeda aqui. O Whatlist é aqui. Você vai clicar aqui nessa estrelinha. Pronto. Está na sua Whatlist. Está bom? Então, vamos voltar para cá. Então, coloca na sua Whatlist aqui. Próximo é seguir Top Goal na comunidade. Vou clicar aqui, então, para estar seguindo. Acho que eu até já sigo. Já estou seguindo, inclusive. Vou voltar para cá. E aqui, seguir CoinMarketCap também na comunidade. Vou clicar aqui. Acho que eu já estou seguindo também. Seguindo, estou seguindo também com CoinMarketCap. Eu vou atualizar a página, que é para ele, então, reconhecer aqui as três comunidades que eu estou seguindo. Pronto. Reconheceu as três. As três estão reconhecidas aqui. Fiz as três tarefas. Quarta tarefa é colocar a sua carteira BNB Smart Chain. Então, você vai aqui na sua carteira da BNB Smart Chain, aqui, BNB. Pega aqui, então, a sua carteira. Vou copiar. Essa é a minha carteira exclusiva, só para airdrop. Eu não tenho. Pode ver que eu não tenho um saldo isso aqui. Eu uso só para airdrop. E eu aconselho você a ter uma carteira só de airdrop. Não use a sua carteira principal. Vou colar aqui, então, a minha carteira. E aí, eu vou confirmar essas quatro opções aqui. É só confirmar todas aqui. Confirma todas as quatro. Depois de confirmado, feitas as tarefas, confirmado, você dá um Submit. E aí, vamos aguardar agora o que é que ele vai pedir. Vai pedir um Capture. Vamos fazer esse Capture aqui. E aí, está confirmado o meu airdrop. Pronto. Se juntou ao airdrop. E aí, vê detalhes. E aí, ele volta para a página inicial e diz que eu voltar dia 1º de julho. Então, 1º de julho, você volta aqui para ver se você foi um dos ganhadores. E você lembra como é que a gente faz para voltar aqui, né? Você vem aqui no diamante. Vem aqui em Recompensas. Vem aqui em Minhas Recompensas. E o seu airdrop vai estar aqui, então, para você verificar. Ele não está aqui ainda porque ele não terminou ainda, tá bom? Não está em andamento. Quando for dia 1º de julho, você volta e vai estar aqui em Minhas Recompensas. Aí, você verifica se você ganhou aqui o seu airdrop. Deixa eu ver aqui. Não, já está aqui, ó. Já está aqui, inclusive, já veio para cá. É só clicar na setinha. Aqui, Minhas Recompensas. Já está aqui para eu voltar no dia 1º de julho. Venho, clico aqui. E aí, ele aparece aqui. Ele vai dizer se eu ganhei ou não. Vale a pena. 10 dólares, né? Se a gente ganhar, quem sabe aí a... A gente não consegue essa graninha. São 10 mil pessoas que vão estar ganhando esse airdrop. Ultimamente, a CoinMarketCap tem trazido uns airdrops meio simplesinho, meio chinchinha, né? Premiação baixa. Mas, se a gente ganhar, já serve. Esse aí, de 10 dólares, já serve bastante. Já dá para comprar aí umas memecoinszinhas aí. Tentar, né? Duplicar aí o seu dinheiro com algumas memecoins que realmente sejam mais atrativos. Mas, vamos lá. É de graça. Se você tem esses diamantes, só vai servir para isso, né? Então, vamos estar fazendo. Eu coleto todo dia os diamantes para estar fazendo esses airdrops aí, tentando a sorte. Quem sabe a gente não ganhe. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou do conteúdo, aproveita para deixar um like aí para a gente, tá bom? Ó, se você não gostou, bota um dislike. Dislike também serve aqui para engajamento do canal, com certeza. E deixa um comentário aí. Ali do mais, escreve no nosso Telegram. Nós estamos rumo aos mil inscritos no nosso Telegram. Escreve lá e fica com a gente e acompanha a gente lá também. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.